É galera, já ganhou repercussão em vários sites que um suposto nude do ator João Guilherme, de apenas 14 anos, circula no Snapchat. O site Notícias ao Minuto informa que o filho do sertanejo Leonardo postou uma foto na qual aparece em frente ao espelho, cobrindo as partes íntimas com rabiscos feitos no aplicativo. Na legenda ele escreveu, pra poucos. Segundo a publicação, depois da polêmica criada, o ator de cúmplice de um resgate apagou a imagem. Nas redes sociais, muitos alertaram o garoto, de apenas 14 anos, sobre o conteúdo da foto, pois o namorado de Larissa Manoela poderia ter problemas com a imagem. A assessoria de João Guilherme informou que não vai se pronunciar sobre o assunto. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.